Oi minhas viços, bom, eu vim aqui gente fazer um vídeo rápido e explicar algumas coisinhas pra vocês que vocês estão me perguntando demais, vocês estão demais, que é sobre os meus cabelinhos que estão crescendo e vocês falaram que cresceu de um dia pro outro, calma gente, não é assim, eu estou nessa batalha nove meses e gente, tá difícil pra crescer né, então eu vim aqui falar algumas coisinhas que eu estou usando de diferente mostrar algumas coisas que eu usei e que deu uma diferença bem grande assim no meu cabelo então se vocês estão curiosos, bora, bora assistir esse vídeo muito eco minhas bichos, estou aqui improvisando novamente pra vocês aqui, por quê? pra não deixar vocês sem vídeo, entendeu? Eu não estou na minha casa e infelizmente esse vai ser o cenário desse vídeo calma gente, mas eu não troquei de cenário, não vou trocar o meu cenário então é só mesmo pra poder, não deixar vocês sem vídeo mesmo, sabe? É só pra improvisar então vamos lá, o shampoo que eu estou usando e eu estou adorando é esse aqui da Biostratos que é a Antiqueda de Jaborandi, já é a terceira ou quarta vez que eu uso esse shampoo e tipo assim gente, ah eu adoro, sabe? Eu adoro, adoro, adoro gosto bastante e tem mais ou menos um mês que eu estou usando eita, me deixa, mas já... e eu acho assim que ele dá uma grande diferença toda vez que eu uso eu sinto uma diferença aí nos meus cabelos, sabe? Tipo de crescimento então foi eu comprar ele de novo que eu senti que meu cabelo voltou a crescer um pouco mais rápido bom, um shampoo que eu também estou usando já tem um mês é esse aqui da Trans Hair que é o Miracle e assim gente, ele hidrata bastante o meu cabelo, eu adoro o shampoo amo, amo, amo e... e assim gente, eu estou amando esse shampoo aqui mas eu não uso sempre, toda semana, sabe? Porque é caro e aí eu tento dar aquela... economizadas, sabe? Minhas bichas então esse é o shampoo e eu adoro, ele deixa o meu cabelo assim, sabe? bem sedoso assim, sabe? Ah, eu adoro esse shampoo aqui, ó quando eu mexo o cabelo assim, o cabelo fica com volume, não fica frisado e tal então eu gosto bastante desse shampoo e vende em salões de cabeleleiros, sabe? aqueles salões mais chiquitosos assim bom, agora de máscara, eu não sou de usar muito condicionador, sabe meus bichos? não sou de usar condicionador, eu gosto de usar bastante máscara mas uma máscara que eu senti assim, que toda vez que eu passo no meu cabelo e fica bom é essa máscara nutritiva da Lovell e eu gosto... eita vai, Thaís arrota no vídeo e aí eu gosto bastante dela e assim, sei lá gente eu gosto dessa máscara aqui tem uma sujeira aqui dentro, não sei de que que é não, credo e eu gosto dela, porque ela nutre e reconstrói a fibra capilar e toda vez que eu uso dá certo, mas eu não uso sempre às vezes de 15, às vezes uma vez por mês e tal mas eu gosto bastante e uma coisa que eu usei e eu senti uma diferença quando eu uso é esse queratina líquida da Nieri Gold e assim gente, não pode usar assim porque é queratina líquida mas quando o meu cabelo tá frisado, assim não sei explicar gente, às vezes não sei se é falta de queratina, se é falta de hidratação, nutrição, não sei o que que é mas eu senti que toda vez que o meu cabelo tá meio seco eu vou expir isso aqui e faço escova e meu cabelo fica bem bonito no dia, sabe? bom, eu usei bem pouquinho e eu uso uma vez no mês também ou quando eu sinto que meu cabelo tá zoado, sabe minhas bichas então eu estou gostando bastante dessa queratina líquida aqui que toda vez que eu usei deu certo então é o que eu tô mostrando pra vocês que tá dando certo pro meu cabelo bom, agora o mais importante desse vídeo que eu vim mostrar pra vocês que quem me acompanha sabe que meu cabelo é muito frisado e ele, quando eu vou começando a suar, sabe gente? quando eu começo a suar, aqui na raiz assim eu vou aproximar, me conhece já e conhece meu cabelo e aí o meu cabelo, gente, ele fica quando eu sou, ele ficava cacheando, sabe? não sei explicar gente, ele virava um periquito e aí eu falei, gente, não tô aguentando mais esse cabelo pra fazer vídeo, pra sair tinha que fazer presta todo dia tinha que fazer escova e no calor, gente, fazer escova e prancha, vocês sabem na hora que você já tá fazendo metade do cabelo o resto que você secou, o resto que você fez prancha já encolheu e eu não tava aguentando mais, né, bichos? sério, e aí passei um produto somente na raiz mas não em todo o cabelo somente na frente mesmo, onde tá me incomodando bastante que, eu não sei se vai dar pra perceber aí, ó tá bem lisinha, assim nada de muito liso mas também não tá cacheado, ó não tá frisado na raiz, tá vendo? ó e aí, é um produto maravilhoso é um produto maravilhoso que eu usei mas assim, eu recomendo você ir num salão e falar com um especialista um profissional porque cada tipo de cabelo, gente é uma química diferente, né? então, fazia muito tempo que eu não usava química no meu cabelo fazia muito tempo assim fazia muitos anos mesmo porque eu não passava nada nada mesmo não fazia mais progressivo a última vez que eu pintei tem nove meses e eu falei assim gente, mãe minha mãe tava trabalhando no salão e minha mãe faz curso de química e tudo eu falei assim mãe, eu não tô aguentando mais o meu cabelo meu cabelo fica muito frisado e a raiz encolhe muito assim fica, sabe? tudo cachadinho aqui quando eu sou e ele tá muito frisado aí ela falou assim olha, tem botox tem selagem progressiva aí eu falei mãe, qual que vai alisar mas também não é muito forte e, gente eu não sou química aqui eu não fiz química não estudei química então eu não sei muito de químicas em geral bom, foi o que minha mãe me disse e ela falou assim bom, tá você não quer nada muito forte mas também nada muito fraco então eu vou te indicar uma selagem e, gente ela me indicou essa selagem aqui Absolute Color e foi a que eu passei no meu cabelo tá, gente e, assim não façam sem consultar um profissional realmente sem ele ver o seu cabelo sem ele ver como que tá os seus fios porque, assim o que deu certo pra mim às vezes não pode dar certo pra você então eu não tô aqui falando nossa gente, vai dar certo esse produto no seu cabelo seu cabelo vai ficar maravilhoso não, gente tô mostrando o que eu usei no meu cabelo e que eu gostei bastante o que aconteceu? ela vem o que aqui dentro? vem o shampoo e a selagem então o que eu fiz? eu não lavei o meu cabelo com shampoo eu só usei realmente o redutor de volume fluido restaura e promove uma selagem total dos fios e aí, gente eu usei bem pouquinho bem pouquinho mesmo porque eu não passei no cabelo todo eu só então eu peguei um pouquinho desse produto coloquei num potinho e passei com um pincel fiz escova e passei a trancha aonde eu apliquei que foi o seguinte, gente eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu fiz eu peguei essa parte daqui do cabelo sabe? essa parte daqui do topo somente essa parte aqui ó que é atrás essa parte é muito seca sabe, gente? aqui atrás também aí eu passei aqui no meu cabelo dos lados assim somente três dedinhos eu passei e fui passando em todo o topo do cabelo que é essa parte aqui ó fui passando somente na raiz e fiz essa parte aqui, gente sério eu fiz escova na onde eu passei o produto depois passei a prancha como eles pedem pra fazer, né? pra deixar bem liso e depois eu lavei depois de quarenta e poucos minutos eu lavei o meu cabelo e eu gostei bastante do resultado acho que deu uma uma boa tirou bastante o frizz assim, sabe? reduziu o frizz meu cabelo ficou mais gostoso de pentear mais gostoso de fazer escova e agora se eu sou se eu suar qualquer coisa que eu acontecer o meu cabelo ele não vai encolher sabe? então, gente eu tô gostando bastante eu gostei bastante mas assim eu não recomendo você ir lá e passar algum profissional tem que indicar o produto que é específico pra cada cabelo igual o meu no meu deu certo e tal porque minha mãe já tá fazendo o curso de química e tal e ela viu meu cabelo e ela ela falou que eu podia passar mas bem pouquinho então, gente eu não passei no comprimento das pontas ó, pode ver que tá diferente as pontas estão lisas somente a raiz aonde tava me incomodando a parte frisada e tava acachando somente isso então, gente então, vocês estavam me perguntando demais o que eu tinha feito no meu cabelo e muitas de vocês acertaram e selagem gente então, eu fiz a selagem mas não no cabelo todo como eu expliquei aqui deixar bem claro que eu não fiz no cabelo todo que eu tenho medo do meu cabelo sei lá gente, quebrar eu tenho medo de química porque fazia muitos anos que eu não fazia química no meu cabelo progressivo essas coisas então, foi isso que eu passei no meu cabelo e, gente a minha atualização é rápida hoje não vou falar de remédio que eu tô tomando remédio porque eu esqueci o meu remédio não trouxe o meu remédio aqui tá na minha casa então, eu vou fazer depois uma atualização de comprimento de como ele está o tamanho do antes e depois vou fazer mais pra frente depois eu vou fazer mais pra frente pra mostrar o antes e o depois que eu sempre faço aqui de tirar foto na roupa marcar onde está o meu cabelo então, é isso meus bichinhos espero que vocês tenham gostado desse vídeo cliquem em gostei pra mim por favor porque ajuda na divulgação do canal e se inscrevam no canal deixem seus comentários aqui abaixo de que tipo de vídeo vocês querem ter aqui no meu canal porque isso ajuda bastante, tá? eu sempre sigo a dica de vocês aí então, ó deixem aqui as suas sugestões de vídeos pra fazer pra vocês aqui no canal e é isso meus bichinhos espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus beijinhos até a próxima tchau